Música Secretário, quais são os motivos da situação atual referente à precariedade do calçamento de algumas ruas de ouro preto? Bem, a gente pode enumerar uma série de problemas que a gente encontrou quando a gente assumiu a Secretaria de Obras. E dentre esses problemas, o mais grave foi a questão dos calçamentos da cidade. Nós temos vários fatores que contribuíram para chegar a esse estado ruim que se encontra com o calçamento de ouro preto. Um que a gente pode citar é a metodologia de execução dos reparos que foram feitos nos últimos anos. Eles vêm fazendo sistematicamente a utilização de pó de brita calcária para se fazer o rejuntamento das pedras. Esse pó de brita calcário, quando vem a chuva, lava esse material fino do calcário e o material grosso que fica ali com o movimentar dos carros vai sendo triturado pelas pedras e aí a água faz o trabalho. O calcário é solúvel em água. Então, esse processo é uma questão de meses. Então, na gestão passada, o ouro pretano via as constantes equipes de manutenção que não resolviam o problema. Iam lá, faziam o reparo e logo esses locais voltavam a ter problema. Então, nós encontramos a situação, a cidade, um completo, vamos dizer assim, abandono, vamos dizer, porque estavam utilizando técnicas erradas de calçamento. E quais são os planos dessa gestão? Existe algum plano emergencial? Num primeiro momento, nós estamos fazendo o tapa-buraco e esse tapa-buraco é um paliativo para que a cidade continue funcionando. Tão logo a gente consiga finalizar os processos de compra que já estão em andamento, nós vamos poder fazer uma melhoria geral na pavimentação da cidade e utilizando a técnica correta, que é a utilização da areia preta para fazer esse rejuntamento.